Olá, meninas e meninos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Poliana Formoso. Fica à vontade aqui no meu canal. Se você quer se tornar minha aluna aqui no canal, é muito simples. Basta você se inscrever, ativar o sininho das notificações, pra você ser notificada sempre quando eu postar um vídeo novo. Se você já é minha aluna, seja bem-vinda novamente, muito obrigada pela confiança no meu trabalho sempre, tá bom? Então, vamos pro passo a passo de hoje. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês essas fitas maravilhosas que eu recebi lá do site da Charmed Laços, gente. A gente tá na primavera, né? Então, eu recebi várias fitas da primavera. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o vídeo que eu gravei do material que eu recebi. Se você não viu, vou deixar aqui no cards, pra você poder ver o vídeo e conferir um pouquinho do que tem lá no site, tá bom? Então, eu usei essa fita aqui pra fazer esse laço. Olha só que lindo. Eu achei ele muito lindo, tá? Essa fita é maravilhosa. E eu resolvi vir trazer pra vocês, ó. Tá vendo? No meu vídeo do laço Sheila, né? Eu dei uma opção pra vocês de fazer o laço Sheila em cima do cruzado, né? Então, hoje eu vim trazer ele pra vocês poderem conhecer. E no laço de hoje, eu vou usar essa fita aqui, tá? Porque eu achei ela muito maravilhosa. Vou fazer o passo a passo com essa fita. Dei uma organizada aqui na minha bancada pra gente começar o passo a passo. Essas fitas, gente, são 38 milímetros, tá? Gorgurão, 38 milímetros. A gente vai usar... 19 centímetros e meio, tá? Deixa eu conferir aqui. 19 centímetros e meio. Quatro pedaços, sendo que dois é pra um lado, dois pro outro lado, tá? Um pedacinho do estampado com 12 centímetros. E vamos precisar de mais dois pedaços, tá? 60 centímetros, tá bom? Dois pedaços com 60 centímetros. Vamos lá. Vou pegar os meus dois pedacinhos de 19,5 e vou selar. Selando direitinho. Um pedaços com 60 centímetros. Pronto, seladinho, tá? E aí, preste atenção nos detalhes. Não passa o vídeo pra você não perder nenhum detalhe, tá bom? Eu quero, gente, que fique com essa forma, ó. Esse aqui liso por dentro e os outros dois estampados. Então, como que eu vou fazer pra ficar dessa forma? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar dessa forma aqui, tá? Vou deixar aqui dois centímetros, ó. Vou pegar essas duas pontinhas e vou chegar até aqui, ó. Ó. Venho com essa e deixo um centímetro aqui nesse espaço, tá vendo? Dessa forma. E vou dar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos, tá? Fica no vídeo completo pra não perder nenhum detalhe. Se você já gostou do laço, já deixa o like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e te notifica quando eu lançar novos vídeos. Se você não deixa o like, o YouTube não entende que você tem interesse em receber novos vídeos, tá bom? Então, ó, já vou unir de uma vez. Espera secar um pouquinho. Pronto. Vou deixar ele aqui pra gente fazer a nossa base. Com o gabarito de onze centímetros, tá? Olha, não tem esse gabarito. Você pode adquirir esse gabarito lá na casinha de madeira, tá bom? Vai tá na descrição do vídeo o link. Você pode fazer também o seu gabarito de papelão. Super fácil de fazer. Ou você pode fazer a mão livre, tá? Já ensinei fazer a mão livre também, tá? Vou deixar aqui, ó, no cards pra você aprender a fazer a mão livre. Então, eu fiz isso, ó, tô cansada de fazer esse laço aqui no canal, mas vou fazer novamente, por quê? Porque a gente tem iniciantes no canal. E se você é iniciante e tá vendo esse vídeo pela primeira vez, comenta aí. Deixa seu nome aí pra eu te dar um alô, tá? Ó, fiz isso. Então, pra ficar com esse detalhe aqui, ó, dessa estampa, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar ela e vai posicionar aqui, ó. Tá vendo? Vamos posicionar aqui dessa forma. Ó. Vou pegar outro bico de pato. Pra segurar aqui. Tá? Ó. Vamos alinhavar. Quantos pontos nós vamos dar? Oito pontos. Se não, dez, tá? Se der pra dar dez, pode dar dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou vir aqui e vou cortar... Essa fita, ó. Eu não quero um laço muito alto, por isso que eu dei dez pontos, tá, gente? Dez pontos, ó. Vão. 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 Tchau. Prontinho, olha só. Vamos posicionar o nosso laço principal. Você não bota ele reto, dá uma leve giradinha nele, assim, ó. Pra ele poder... Ficar certinho, tá vendo? Ó, com esse biquinho aqui, ó. Certinho, tá? Ó. E agora a gente vai fazer os cortes. Vocês devem cortar com uma tesoura, sempre uma tesoura de... Uma tesoura grande e que tenha o corte bom, tá, gente? Pra poder você conseguir, ó. Ai, não acredito. Eu peguei amarelo e... Ah, neleca, gente. Ó, peguei as duas fitas. Não era pra fazer isso. Enfim, agora já foi. Vou cortar aqui. Cortei as duas fitas juntas. Isso acontece. Vou diminuir um pouquinho essa aqui, pra poder aparecer amarelinha. Não vai ficar igualzinho o outro. Mas... Também ficou bonito, ó. Tá? E aí, gente, é o seguinte. Eu vou usar... Vou colocar ele na tiara. Tá? Essa tiara de dentinho... Eu não vou encapar com vocês aqui nesse vídeo. Por quê? Porque eu já gravei um vídeo ensinando há poucos dias. Né? E se você não pegou esse vídeo... Eu te indico a ver esse vídeo. Porque você vai aprender muita coisa importante nele. Tá bom? Vou deixar ele aqui... No card. Vou deixar ele na descrição. E vou deixar ele nos primeiros comentários... É... Aqui do... Do vídeo. Tá bom? Então, eu vou colocar ele, gente... Na tiara. Presta atenção. Eu quero a pontinha... Esse laço tem uma pontinha. Então, eu não posso deixar essa ponta aqui pra cima, ó. Tá? A ponta, geralmente, ela fica pra baixo. Ó. Tá certo? Aqui. Então, ó. Aqui tá o acabamento... Do nosso... Do nosso arco. Ó. Passo a cola quente. Venho aqui atrás, ó. E... Posiciono... O laço. Vamos fazer o nosso acabamento com a nossa fitinha número dois. Fita de gorgorão, tá? Tá? Poli, você só faz laço com... Com fita de gorgorão? Não. Faço laço com fita de citim também. Já mostrei pra vocês aqui no canal... Laço com fita de citim. Se você quiser fazer esse laço aqui com fita de citim, pode também. Ó. Aperta bem pra ficar um acabamento bem legal, ó. Já deixou seu like. Se você ainda não deixou seu like, tô esperando seu like. Ó. Ó. Olha que lindo. Olha que lindo. gente, eu coloquei a florzinha, que são essas florezinhas prensadas, ó, que você encontra lá no site, tá? Aqui eu coloquei três, tá vendo? Uma por cima da outra e coloquei essa meia pérola, tá bom? Coloquei a borboleta, ó, que também tem lá no site, várias cores, mas eu não sei se eu vou colocar as borboletas ou se eu vou colocar essa manta cravejada. Tudo isso aqui tem no site, gente, não precisa ficar preocupada. Ah, onde que eu vou conseguir esse material? Vocês deixam muitas mensagens pra mim perguntando. Tá tudo na descrição, eu sempre coloco aonde eu comprei na descrição do vídeo, tá bom? Isso aqui é manta cascalho, manta cravejada, perdão, manta cravejada. Sempre vem duas, tá? E vem com esse detalhe aqui pra gente cortar o meio. Aqui tem duas de um centímetro por quarenta, tá? E aí, ó, você usa dessa forma, ó, você corta, separa uma tesoura que não é muito boa pra você fazer esse tipo de trabalho, não usa tesoura que você corta tecido, corta fita pra cortar, é, pra fazer esse trabalho não, tá? É uma dica que eu dou pra vocês. Por que que eu separei esses dois tons? Esse aqui é um tom de laranja, ó, deixa eu cortar aqui. E o outro é um amarelinho, né? Mas, seguinte, deixa eu te mostrar. O laranja, quando você põe no laranja, ele fica mais laranja ainda, deixa eu botar nessa parte aqui, ó, fica mais laranja ainda, tá vendo? Ó, fica muito bonito. E o amarelinho, quando você põe no laranja, ó, ele fica laranjinho também, ó. Então, aqui a gente tem duas opções, tá vendo? Ou laranja, eu gostei mais desse aqui, ó, porque aqui não chega a ser laranja, aqui é um salmãozinho. Então, eu gostei mais desse, vou usar esse. Então, aqui no meio, porque eu acho que eu vou... Então, como eu tô com a intenção de encapar aqui... Então, como eu tô com a intenção de colocar essa manta aqui na tiara, eu acho que eu também vou colocar ela aqui. Ainda não sei, tá? Por que que eu deixei pra colar isso aqui depois que eu colei o laço? Pra vocês verem, é... Que a gente não precisa encapar o arco todo com a manta cravejada, tá? A gente vai colocar só aonde não tem o laço. Ó, vou cortar aqui um pedaço. Vou colar com a cola P6000. Ó, eu sempre colo até aqui. Ó. Tá vendo? Ó. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo, se vocês não encontrarem essa manta colorida, pode comprar a transparente. Porque a transparente vai te atender muito bem, tá? E aí, por conta que eu coloquei esse aqui aqui, eu acho que eu vou colocar ela aqui também, tá? Vou colocar com a P6000 também. E vou começar daqui, ó, gente. Olha só. Olha o meu acabamento. Preste atenção. Olha da onde que eu vou começar. Ó. E eu vou até aqui. E aí, ó. E aí, ó. Só vai ficar esse espacinho que é onde vai ficar a cabeça da criança pra não incomodar. Tá vendo? Ó. A etiqueta já tá ali, que eu coloquei ela no dia que eu encapei o arco, né? Vou deixar na descrição também, onde vocês podem mandar fazer a etiqueta de vocês. Lá na ProArte, personalizados. E aí, é só esperar secar e o seu lacinho está pronto. Olha só que coisa mais linda. Ó. Não precisa colocar mais nada, porque a gente já tem uma fita estampada, a gente já tem brilho. Então, eu não colocaria mais nada. Depois, você fala nos comentários o que você achou, se você gostou, tá? E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Papai do Céu permitir. Não esquece de deixar o like.